Sua perversão da força acaba aqui. Alvo marcado. Olá. Eu te devo demais. Olhos abertos. Muito bom. É você. O time vai encontrar o seu fim. Alvo reconhecido. Sua esperança será você. Aquele sabe de novo parece ter sido feito por uma criança. Veja a batalha em sua frente em um atraso. Você é mais máquina. Ah, Peter. Foi levantado. Desculpe pela bagunça. Afora, eles estão. Olhe ali! Ali! Identificando alvo. Vocês vão parar de lutar imediatamente. Fico feliz que estejam se divertindo. Ali! Nem chate em um jogo. Não, não. Não, não. Não, não. Nem chate em um jogo. Não. Essas atuais de sucesso são uma impressão para você. Não, não. Mestre Yoda! Ali inesperado! Cego para o futuro. Você é! Não, não. Tomei! Tomei! É isso aí. Não precisa se exibir. Alvo detectado. Existe outro exército. Até um pode resistir. Entregue-se à sua raça. Diga-se. Entregue-se. Entregue-se. Abertura